Olá, bem-vindo à nossa 15ª aula aqui no curso regular extensivo de Direito Internacional Público no Sapiência. Agora nós vamos continuar naquilo que eu chamei de bloco do indivíduo, bloco temático, não no sentido de conjunto de vídeos, mas bloco temático. E nós vamos agora começar a falar, já falamos um pouquinho de nacionalidade, eu já apresentei um pouquinho para você a nova lei de migração, certo? Agora nós vamos começar a conversar de condição jurídica do estrangeiro e é muito importante que você fique atento e que você tente, se você ainda não conseguiu superar uma eventual rejeição a ler texto de lei, no momento é muito importante que você supere para entender como está a condição jurídica do estrangeiro agora. Por quê? Qual que é a nossa situação legislativa? Nós trabalhávamos com uma lei que era o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 80. Essa lei foi inteiramente revogada pela lei 3.447, que é a nova lei de migração. Então, isso vai fazer não rever completamente seu manual de Direito Internacional Público nem tanto, mas muitas questões de prova ficaram completamente inaplicáveis agora, porque eram baseadas no Estatuto do Estrangeiro. Na prática, se você for conversar com um colega, futuro colega seu servidor, de Polícia Federal, do Ministério da Justiça, a lei, na verdade, ela consolidou muitas das práticas que já aconteciam e essas práticas, elas vinham de respeito. A Constituição, pensa, o Estatuto do Estrangeiro era de 80, a Constituição de 88. Então, mudanças com relação à Constituição, mudanças com relação a outras leis, mudanças com relação a tratados internacionais. Então, na prática, a mudança não foi tão grande quanto no impacto, numa teoria, o impacto em uma prova. Sobretudo em prova. Por quê? Porque na teoria, claro, o que a grande, a gente vai ver aqui nessa primeira parte, a gente vai falar de princípios, mas você vai ver que não tem nada de estranho na teoria, por exemplo, falar que os direitos humanos fundamentais são aplicáveis aos estrangeiros. Você vai dar risada de mim e falar, Ana, eu já aprendi isso em direito interno. E, claro, sim, isso é óbvio. Os conceitos das medidas de retirada compulsória, o que é deportação, o que é expulsão, isso não mudou, na verdade. Então, toda essa questão, por isso que falei, provavelmente seu manual de direito internacional público talvez não esteja tão desatualizado, mas as questões de prova, como elas iam, usavam esse esquema, que eu sempre falo para você, de se basear no texto da lei e o texto da lei mudou muito. Então, questões antigas, questões anteriores a 2017, provavelmente até anteriores a 2018, eu não usaria. Usaria com muita cautela, tá? Então, fique atento a isso. Tente olhar isso pelo aspecto positivo. Qual é? Eu já falei para você na aula passada. A lei, a nova lei de migração, ela tem uma redação muito boa. Ela tem uma redação muito fácil de ler. Ela consolidou os conceitos muito bem. O regulamento, então, está redondinho. Se você pegar, provavelmente seu manual, qualquer que seja que você estiver usando, de direito internacional público, você vai ver que os artigos da lei, eles estão praticamente repetindo parágrafos no manual. Então, ela está muito boa. E aí, isso é ótimo para o nosso jogo aqui. O que era o nosso jogo? Fazer ponto na prova, certo? Então, você tem que fazer ponto na prova. O examinador tem que fazer uma questão, ele vai pegar uma redação da lei, mudar uma palavrinha aqui a colar e você vai no joguinho de sete erros ver se teve alguma mudancinha ou não. Com uma lei bem redigida, não estou falando que a lei é boa, ruim, tem coisas que eu gosto nela, tem coisas que eu não gosto, não vem ao caso. Não estamos conversando como juristas. Estamos conversando como jogadores. Então, para esse jogo, está excelente. Então, pensa por esse lado positivo. Ah, Ana, eu não gosto de ler artigo. Eu também não. Não gosto de ler artigo. Mas, infelizmente, é o que você precisa para passar na prova. Infelizmente, felizmente, porque por outro lado, ler um artigo não é uma coisa tão difícil. E, independentemente da sua forma de aprendizado, eu acho que você consegue captar, se familiarizar, como eu falei, você não precisa decorar a redação do artigo. Você precisa estar familiarizado com ela. Então, o negócio que eles vão mudar não é necessariamente uma palavra, não vão mudar uma vírgula de lugar, a menos que a vírgula seja realmente relevante, mudar uma explicativa para uma restritiva. Mas, eles não vão mudar isso. Quando mudam, a questão permanece certa. Eles vão mudar realmente algum conceito, alguma coisa que vai chamar a sua atenção enquanto você estiver lendo. Então, pensa por esse lado positivo e vamos nos adaptar. Você vai ver que muito da aula hoje vai ser acompanhar a leitura dos artigos. Claro, eu vou explicar um pouco melhor como isso funciona, mas vai ser muito explicar a leitura dos artigos. Eu não coloquei tudo aqui, não dá tempo, mas eu recomendo que esses artigos que eu coloquei aqui você leia. Eles têm diversos parágrafos. Eu recomendo que esses você leia. Então, eu preparo você psicologicamente antes para essa espécie de audiolivro da lei, mas além de a gente não ter, como eu falei, a lei consolidou todo o manual em artigos, então fica excelente. Existe essa alta possibilidade de que se o seu examinador for mexer nesse assunto, ele vai mexer nesse assunto simplesmente trabalhando o texto da lei. Então, você não pode fugir dele. Se você estava fugindo até agora dele, pare de fugir. Vamos encará-lo. Antes de encarar o texto da lei, vamos encarar de novo esse nosso amigo aqui, o artigo 4º da Constituição. Provavelmente você já trabalhou ele em direito interno. Ele é ótimo, vive aparecendo em questão de prova. Para você, eu acho que eu já comentei isso, para você eu acho que ele não é um grande desafio. Você ouviu, por um cara que está estudando para juiz federal, ele deve ficar completamente perdido, mas para você você olha e fala assim, gente, o artigo 4º nada mais é do que aquele coisa que tem lá naquele livro do amado Servo, do acumulado da nossa política externa, os princípios da política externa, nada mais são do que o acumulado da nossa política externa mesmo, das relações internacionais. Então, para você não deve ser tão desafiador assim, justamente porque você, diferente de outros concurseiros, é cobrado uma, é cobrado interdisciplinaridade. Outros concurseiros, óbvio não, eles não ficam no direito, né? Então, para você isso deve ser um pouquinho mais fácil. Se você olha e acha algumas questões sobre isso meio idiotas, tenha paciência com o seu coleguinha que está se preparando para outro concurso, que para ele não faz tanto sentido, você lê o livro do amado Servo, ele não, tá bom? Então, vamos só repassar aqui, só para eu destacar algumas coisas, né? República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência de independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o Congresso da Humanidade, concessão de asilo político, nunca se esqueça que ele está aqui na Constituição, né? E aqui, asilo em sentido lato. Nós vamos rever isso quando a gente chegar no tema de asilo e refúgio, mas aqui em sentido lato inclui o refúgio, né? E a República Federativa do Brasil buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui também deve ser super, você deve dar risada, né? Nas questões de direito interno, que eles ficam trocando isso aqui pelo Mercosul, por qualquer coisa assim. Aí roda um monte de cara lá querendo ser juiz federal e você dando risada, né? Não faça isso, não ria do amiguinho. Eles têm dificuldades, você tem desafios que ele não tem. Então, por isso que você já está mais preparado para algumas coisas aqui no direito, né? Além disso, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, todos, né? São iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, claro que a gente expande esse termo residentes, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. E aí vem aquele monte de incisos que você deve trabalhar lá em direito interno, né? Então, por que eu puxei a Constituição? Para você entender que a lei de imigração, a nova lei de imigração, se encaixa muito melhor no nosso ordenamento, né? Então, você viu que a gente tem, entre os princípios das relações internacionais e nosso próprio, no caput do artigo que anuncia os nossos direitos, a maior parte dos nossos direitos fundamentais, nós temos uma ideia de igualdade, de respeito ao estrangeiro, concessão do asilo. Então, é uma série de proteções que levam a gente interpretar no conjunto da Constituição que o estrangeiro, ele não é um inimigo. E aí vem uma questão também de contextualização, né? O Estatuto do Estrangeiro ainda estava numa fase, olha como eu falei, né? Agora, eu estou afagando o seu ego, né? Hoje, né? É muito mais fácil explicar isso para você do que explicar isso para alguém que está querendo carreira de procurador da República, que o cara pode não ter a sua densidade com relação histórica. Mas você vai se lembrar que lá pelos anos 80, a gente estava naquele momento de arrefecimento, o final de Guerra Fria, quase no final ali, né? O último sprint final da Guerra Fria. Então, a gente ainda tinha aquele ranço do estrangeiro como um inimigo. Isso aparece bastante nos comentários a respeito da nova lei de migração. A própria Constituição de 88, apesar de não ser um lapso temporal tão grande, ela já está sendo formada numa outra ideia, num outro encaminhamento, num sentido de não o estrangeiro não é o nosso grande inimigo. Ainda tem um pouquinho de ranço, né? Ainda tem um pouquinho de nacionalismo ali, um nacionalismo autoprotetor, né? Mas já está acabando isso. E no momento em que é criada a lei de migração, a gente está olhando para o estrangeiro como uma pessoa que vem trazer dólar para cá porque é turista, como um cérebro vindo para cá para desenvolver tecnologia, como uma pessoa que pode estar querendo vir aqui, uma força de trabalho vindo aqui, o Brasil se apresentando como um Estado que acolhe refugiados. Então, você consegue ver esse lapso temporal? Eu preciso que você veja esse lapso temporal de algo que está sendo uma lei que foi gestada lá no finzinho do último tiro de Guerra Fria, tiro de Guerra Fria, digamos assim, para uma lei de uma globalização um pouco mais animada, né? Você pode até comentar, falar assim, não, agora a gente tem um retorno de nacionalismo, sim, mas quando a lei de migração foi gestada e votada, ainda não estava, acho que não tinha explodido tanto, né? Ela foi votada em 1917. Claro, a gente tem mudanças nacionais muito rápidas, mudanças de pensamento muito rápidas, né? Mas, em todo caso, ela foi gestada num período de muito ânimo com relação à globalização e com a vinda de estrangeiro. Então, o estrangeiro é alguém que vai trazer benefícios para cá. E, se você não conseguir se lembrar de mais nada dessa aula, pelo amor de Deus, lembre disso. O Estatuto do Estrangeiro tinha essa ideia do estrangeiro como inimigo e a lei de migração tem ideia do estrangeiro como um sujeito de direitos fundamentais igual e que vai trazer benefícios. Se você não tiver tempo de lembrar de mais nada, lembra disso, que alguma questão isso vai te resolver. Aqui vão aparecer, eu consigo puxar, você vai ver. A partir dessa diferença, a gente vai conseguir puxar todas as mudanças e toda a estrutura da nova lei. Por que ela vai se estruturando? Quando a gente for ver as medidas de retirada compulsória, você vai ver que se consolidou, já havia na prática, mas se consolidou na legislação, uma ideia de, olha, não, essa pessoa precisa ser tratada, ele tem um problema burocrático, então vamos tentar ajudá-la a resolver, vamos dar um tempo para ele resolver. publicidade, tem que notificar o cara, tem que notificar o consulado dele. Ah, ele pode precisar de um defensor, então defensoria pública você vai ajudar esse cara, já ajudava antes. Mas defensoria pública você vai ajudar esse cara, tem que notificar a defensoria pública para ajudar o estrangeiro que está ali com problema. É uma postura muito diferente do que havia, por exemplo, o mais marcante para mim é a diferença da expulsão. Na lei a expulsão era simplesmente o estrangeiro inconveniente. O que é o estrangeiro inconveniente? Agora a expulsão está restrita, a gente vai ver, mas calma, antes de pôr o carro na frente dos bois, vamos continuar vendo esses princípios, porque a partir daqui você vai conseguir ver a diferença, você vai conseguir reconhecer quando aparecer alguma coisa tratando do Estratuto do Estrangeiro. Então, vamos aqui para o material dar uma olhada. Na nova lei de migração, então, os princípios estão enunciados no artigo 3º dela. Só colocando aqui para você, eu coloquei aqui atrás, o número dela é 13.445 de 2017, mais de 2017, ela foi trabalhada sobretudo em 2016. Então, vamos voltar aqui para o artigo 3º da nova lei de migração. E a partir de agora, tudo que eu colocar de artigo é da nova lei de migração, tá bom? A política migratória rege-se pelos seguintes princípios de diretrizes. Eu vou destacar alguns, mas leia todos eles, porque isso pode aparecer. Universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos. Isso aqui você viu 120 mil vezes, né? Sempre estudando direitos fundamentais, direitos humanos. Quando a gente for tratar de direitos humanos, vai começar tratando dessas características. Então, universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos. Já começa com direitos humanos. Repúdio e prevenção à xenofobia, racismo e quaisquer formas de discriminação. Olha o artigo 4º da Constituição aqui de novo. Não criminalização da migração, tá? Migrar não é um crime. O cara entrar aqui com problemas burocráticos não é um crime. Ele não é nosso inimigo. Ele é uma pessoa que errou em alguma papelada ali. Não discriminação em razão dos critérios de procedimentos pelo qual a pessoa foi admitida no território nacional, né? Não discriminá-la porque ela foi, entrou aqui, às vezes até de uma maneira ilegal. Promoção da entrada regular e regularização documental. Olha, se o cara só não preencheu direito a um formulário, errou no visto, perdeu um prazo, vamos ajudar, vamos resolver. Acolhida humanitária, né? Acolhida humanitária vai se relacionar ali com asilo em sentido lato. Desenvolvimento econômico do turista, garantia do direito à reunião familiar. Isso aqui é uma inovação interessante. Igualdade de tratamento ao migrante e seus familiares, inclusão laboral, acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública. Assistência jurídica integral pública, sempre que você vê isso, é, digamos, o nome secreto da defensoria pública, tá? Assistência jurídica integral. Trabalho, moradia, serviços, serviço bancário, promoção de fusão de liberdades, diálogo social, fortalecimento da integração econômica na América Latina. Olha ela aqui de novo, ó. Mesma coisa lá do artigo 4º. Cooperação internacional com o estado de origem de trânsito, integração e desenvolvimento das regiões de fronteira, isso aqui também é interessante, autorização para o pessoal da fronteira. Proteção integral e atenção superior ao interesse da criança, isso aqui vai estar relacionado ao ECA, que é de 90. Então, tá vendo como ele se encaixa melhor? Ele combina mais com a turma? Observância de tratado, proteção do brasileiro no exterior, migração e desenvolvimento no lugar de origem, reconhecimento acadêmico, repúgio a práticas de expulsão e deportação coletivas, isso aqui também é importante. E ao migrante é garantido em território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, assim como são assegurados. Presta atenção, isso aqui é o caput do artigo 5º. Tá vendo? Por isso que eu falei que ela se encaixa melhor, ela até copiou trechos da Constituição. E aí, aqui começam a aparecer os direitos fundamentais do migrante, digamos assim. Que nada mais são do que uma reprodução dos direitos fundamentais. Eu não vou ler todos de novo, peço para que você leia, mas você vai ver coisas que são idênticas ao artigo 5º da Constituição. Por exemplo, direito e reunião para fins pacíficos. Tá praticamente igual. Associação sindical, tudo mais. Tá vendo? Eu quero que você leia, mas você vai ver que ele é muito semelhante ao artigo 5º. Direito de acesso à informação. Isso aqui é a LAI, a lei de acesso à informação. Isenção de taxas. Eu não acredito que o seu examinador vai chegar a perguntar alguma coisa desses incisos. Mas leia de qualquer maneira, porque ele pode tentar colapsar todos eles em uma única alternativa. Por exemplo, eu vou destacar, porque isso aqui é muitas vezes repetido na lei. Eu, se fosse examinadora, perguntaria isso aqui. Direito de ser informado sobre as garantias. Então, repetidamente aparece a questão dos direitos de informação. E o parágrafo 1º, Direitos e garantias previstos nessa lei serão exercidos em observância à Constituição Federal, independentemente da situação migratória. Isso quer dizer, vale para o migrante irregular. É isso. Quando aparece independentemente, quer dizer que o irregular também está contemplado. Observado o disposto do parágrafo 4º desse artigo que foi vetado, e não excluem outros decorrentes de tratado que o Brasil seja par. O que eu quero que você guarde? O migrante irregular, ele também tem direitos humanos. É muito óbvio, claro. Mas, às vezes, a lei precisa dizer o óbvio. Então, com isso, eu vou te pedir, vença a preguiça, tenta ler alto, eu não sei o que é melhor para você. Se lê alto, se é ler, se é escrever, mas tenta ler. Nem que seja para, de alguma forma, você captar o espírito da lei, tá? E aí você ter confiança de, em algum momento, aparecer alguma alternativa lá, por exemplo, a lei garante ao migrante, o migrante irregular, todos os direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Essa alternativa estaria certa. Exatamente o que eu acabei de ler do parágrafo 1º do artigo 4º. Agora, se ele coloca lá, com exceção de direito de liberdade e reunião, qualquer coisa bizarra assim que o SESP gosta de pôr, você vai olhar e falar, não, isso não faz sentido, eu li lá. Eu li, eu conheço o texto da lei. Isso te dá segurança. Se você está acompanhando também o CRQ, a gente tem tentado mostrar lá que, muitas vezes, o que o SESP faz? Ele coloca uma série de informações, e aí lá no final tem uma informação ridícula, errada. Se você não está se sentindo seguro, você se apavora com aquela série de informações e nem detecta o erro idiota. Então, muitas vezes, estar na prova é um momento de serenidade. Menos do que quantidade de estudo, menos do que você saber me enunciar a todos esses incisos que eu li, sentir-se seguro na prova, e isso eu noto em todos os aprovados. Nenhum dos aprovados chega e fala assim, eu sabia tudo que estava na prova. Os aprovados me falam, eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu tinha certeza de tal coisa, então eu assinalei certo ou errado, sei lá o quê. Então, assim, a pessoa tem uma serenidade, uma tranquilidade, uma autoconfiança maior. E quando eu peço para você ler isso, é para gerar essa autoconfiança. Porque você conhece, você já leu a lei, você sabe como é que é, tá bom? Bom, então, só coloquei aqui para você, listei ainda alguns trechos, não vou passar pela lei inteira. Não acho que para a sua prova seja necessário, ele não vai entrar nessa, não deve entrar nessas minúcias. Mas só para você dar uma olhada, os tipos de documentos relacionados a um, que um estrangeiro pode ter, né? Então, quando se fala em problemas de documentos, pode ser lá na frente, né? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Os principais passaportes, né? Documentos de identidade civil do estrangeiro e outros reconhecidos, né? Autorização de retorno também. Esses são os mais relevantes. E aqui também, eu só listei, se você quiser ler os artigos 12 seguintes da lei de migração, só para dar uma olhada, eles descrevem os tipos de visto que o Brasil concede. Eu só coloquei aqui para você ter uma noção das diferenças, porque, de novo, eu acho que sua prova não deve entrar nesse tipo de minúcias, né? É uma questão muito burocrática para eles perguntarem. Mas, em todo caso, vale a pena dar uma olhada só para você conhecer. Nós temos visto de visita, visto temporário, diplomático, oficial e de cortesia. Tá bom? O visto diplomático é dado aqui no Brasil, o visto de cortesia também. O visto de visita, ele é um pouquinho diferente do temporário. O temporário, ele está relacionado a trabalho, tá? Existem também as autorizações, que elas são particulares, estão relacionadas, eu tenho autorização para o residente fronteiriço, né? Para aquele tipo de migração pendular que ocorre nas fronteiras. Então, isso, talvez até em geografia você tenha visto um pouquinho disso. Certamente, migração pendular você viu, né? A pessoa, durante o dia ou durante a semana útil, se desloca para um lugar e depois retorna para o lugar de repouso dela. Isso pode acontecer na fronteira. A gente tem visto isso um pouco com o caso do pessoal da Venezuela. se evidenciou que isso acontecia. Em algumas cidades, o pessoal vinha, vendia cacareco no Brasil e volta para dormir na Venezuela. Isso acontece em várias cidades de fronteira. O pessoal sai da sua cidadezinha, no estado fronteiriço, seja ele qual for, vem a uma cidade no Brasil, pode ser que ele passe a semana, pode ser que ele passe dois, três dias, passa só o dia. Em geral, ele tem algum tipo de trabalho informal, algum tipo de trabalho simples, ele vem vender fruta, vem vender artesanato e volta. Esse cara, ele não é um criminoso, ele é um vendedor de cacareco. Então, no sentido de abarcá-lo, se institucionalizou essa ideia de uma autorização para o residente fronteiriço e até porque ele está aqui, ele tem atos da vida civil, ele vai comprar, vai vender, vai movimentar. E aí também existe uma possibilidade de autorização de residência. Às vezes ele pode estar precisando residir aqui por um tempo, aí tem um registro e aí ele vai servir para o residente fronteiriço, também pode ser para o visitante, uma autorização para residir no Brasil. E existe ainda uma autorização de permanência. Essa autorização de permanência, ela é para um período mais longo até do que os vícios temporários, os vícios de visita. Estão relacionados à pesquisa, tratamento de saúde, a própria acolhida humanitária. Então, estudo, trabalho, férias de trabalho, aquela coisa de tirar um ano sabático, né? Atividade religiosa, serviço voluntário, realização de investimentos. Esses caras têm autorização de permanência. Às vezes eles vão e voltam, tá? Eles estão entrando e saindo do país. Mas eles têm uma autorização, uma questão diferente de um vício do cara que só vem aqui passar o carnaval no Rio, né? Autorização para reunião familiar. Ela pode ser dada para beneficiários de tratados de residência, de livre circulação, ou quando há uma oferta de trabalho. Para a pessoa que tenha possuído nacionalidade brasileira e não deseja ou não reúna os requisitos de readquiri-la. Então, você se lembra que na aula passada a gente conversou da pessoa que... O brasileiro nato que perde a nacionalidade. Por que ele perdeu a nacionalidade? Porque ele adquiriu voluntariamente, livre e espontânea vontade, não há vícios nessa vontade, ele adquiriu uma nacionalidade estrangeira. Mas provavelmente ele ainda tem... Lembra que um dos princípios é reunião familiar? Provavelmente ele ainda tem algum contato aqui no Brasil, ele vai querer voltar. Mas aí, ah, ele vai pedir um visto, tudo mais, vai ter que ficar renovando o visto. Não, não, não precisa. A gente já dá uma autorização de permanência para ele. Então, ele vem, passa aqui um tempo com a família, volta para lá, para sei lá onde é que ele está morando, vai e volta, assim. Ele tem uma situação, um documento próprio, né? Uma burocracia própria para a situação particular dele, tá? Beneficiário de refúgio, asilo, proteção, apátrida, o menor nacional de outro país ou apátrida, vítima de tráfico de pessoas e aquele que esteja em liberdade provisória ou cumprindo pena, né? Ela está em liberdade provisória ou cumprindo pena, mas não para aquele condenado criminalmente no Brasil com sentença transitada em julgado, né? Tipificada na legislação brasileira, que seja infração, né? de menor potencial ofensivo e que se enquadre nas hipóteses do artigo aqui da autorização de permanência, né? Não esteja em tratamento, tudo mais, né? Essas aqui são as exceções a essa situação. Aqui, a gente vai ver lá no final do curso quando a gente estiver falando de extradição, hoje a gente não vai falar de extradição, tá? Para marcar bem as diferenças, nem vai falar de extradição. Mas quando você for ver extradição lá no finalzinho do curso, a gente vai ver que esses requisitos, sentença transitada em julgado, conduta tipificada, são elementos necessários para extradição. Então, basicamente, o que o Brasil está dizendo? Ele não vai dar autorização de permanência para alguém que ele pode extraditar, tá bom? E aí, só para a gente terminar essa primeira parte, essa primeira parte de hoje, a gente dá uma olhada no artigo 45 que consolida a ideia do impedimento de ingresso. Então, presta atenção, a gente ainda não está nas medidas de retirada compulsória. Eu estou impedindo que o cara ingresse, né? Então, a legislação, ela acaba também consolidando uma ideia de que há uma área de ingresso, há uma área ali, digamos assim, neutra, que é o aeroporto, porto, alguma coisa assim, ou um posto de migração na fronteira física, mas é mais fácil pensar no aeroporto, que talvez seja o que é mais institucionalizado. E dentro daquela área, quando ainda tem as cabininhas ali, da Polícia Federal e tudo mais, eu não considero que o cara já entrou no país. Então, se eu detectar que o cara tem algum problema até aquele ponto, entre ele sair do ponto dele, qualquer que seja, até aquele ponto, eu não considero que eu estou realizando uma medida de retirada compulsória. Eu considero que eu só estou impedindo de entrar. Então, aqui tem algumas particularidades. Vamos dar uma olhada. É o artigo 45 da lei. Poderá ser impedida de ingressar no país após a entrevista individual e mediante ato fundamentado, a pessoa anteriormente expulsa do país, calma, a gente vai ver a expulsão daqui a pouco, em quantos efeitos da expulsão vigorarem, condenado ou respondendo a processo por ato de terrorismo, crime de genocídio, crime contra humanidades, crimes do Estatuto de Roma, né? Condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira, que tem o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial em compromisso assumido no Brasil perante o organismo internacional. Vamos colocar aqui, basicamente, Interpol, né? Que apresente documento de viagem, que documento de viagem, lembra, era toda aquela listinha que eu mostrei agora há pouco. Não seja válido para o Brasil, esteja com prazo de validade vencido, rasura o indício de falsificação, não apresente documento de viagem ou identidade quando admitido, em cuja viagem não seja condizente com o visto ou com motivo alegado para isenção de visto, que tenha comprovadamente fraudado a documentação ou prestado informação falsa da solicitação do visto, que tenha praticado alto contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. E ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência ao grupo social ou opinião política. Reconhecer o que é isso aqui, não sei se você já consegue reconhecer, porque a gente ainda não passou por essa aula, mas isso aqui são as hipóteses de refúgio. Por isso que eu falei, a lei se encaixa tão bonitinha nas outras coisas, ela conversa, ela puxa coisas da Constituição, puxa coisas de outra lei, ela se encaixa muito melhor, não é à toa, ela demorou de 80 para 2017, foram uns bons 30 e tantos anos, então, deu tempo de gestar bastante. O que eu quero que você preste atenção aqui? Que nesse momento do impedimento, o Brasil simplesmente vai falar, volta, volte, você não vai ficar aqui, porque ele já está percebendo que aquela pessoa vai gerar problema. Então, claro, o estrangeiro não é um inimigo, o estrangeiro é um sujeito de direitos fundamentais, mas, a segurança nacional ainda é um, ainda é um princípio também. Então, a lei de migração, ela vive nesse equilíbrio entre os dois princípios. Ok, o estrangeiro é amigo, mas também eu não sou trouxa. Eu não vou deixar entrar um cara aqui que tem uma condenação que eu depois vou ter que extraditá-lo. Eu não vou deixar entrar um cara aqui que falsificou o passaporte. uma coisa é ele ter um problema no vício, está certo que aqui mesmo se ele estiver vencido e tudo mais, é menos sofrido ele voltar já do que ele ficar aqui e ficar tentando, imagina, é menos sofrido falar, volta, do que ficar cobrando dele que ele refaça o passaporte e tudo mais. Então, é menos sofrido já mandar ele voltar. Claro, com todos os resguardos relacionados à proteção de refugiados globalmente. Então, se por um acaso ele está fugindo, alguma coisa a gente se percebe, isso não, não vamos mandá-lo para um lugar que ele vai ser ameaçado. É o princípio do non-refoulement que a gente vai ver com mais cuidado ali quando estiver falando de refugiados, tá bom? Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta com as medidas de retirada compulsória. Olá, bem-vindo ao segundo bloco dessa nossa aula sobre condição jurídica de estrangeiro. Você viu que nós estamos trabalhando basicamente o texto da nova lei de imigração, a lei 3.445 de 2017. Na outra aula eu errei, achei que era 47, 45, mas, em todo caso, a gente está trabalhando basicamente o texto da lei, por quê? Porque a lei é bem redigida e ela consolida muita coisa que já existia na doutrina, que já existia na prática, ela conversa com outras leis, conversa com o tratado, conversa com a Constituição Federal. Então, por causa disso, essa matéria, e eu acho que você tem que olhar isso pelo lado positivo, é mais fácil de estudar pelo próprio texto da lei, ok? Então, vamos nos encaminhando por aí. Na primeira parte da aula, a gente conversou um pouco a respeito de princípios gerais, a ideia de que o estrangeiro, ele não é mais visto como inimigo, o estrangeiro é um amigo e não só um amigo, ele é um sujeito de direitos fundamentais. E aí, eu terminei a primeira parte mostrando para você, olha, mas tem um outro lado aqui também, é um equilíbrio de forças, que é que eu vou manter a segurança nacional. Ela não desapareceu. Então, a lei vive nesse equilíbrio de forças. Tá bom? A gente terminou também falando do impedimento de ingresso, né? Então, para facilitar para todo mundo, ser menos doloroso para o estrangeiro, se eu já percebo que ele tem um problema, é mais fácil naquela área de ingresso, uma área neutra que a lei reconhece, eu mandar ele de volta. Vai ser menos doloroso para ele, do que ficar aqui tentando arrumar uma burocracia, sobretudo se for uma burocracia do país dele. É realmente mais doloroso para ele entrar aqui do que voltar, se resolver e aí vir de novo. Mas, digamos que passou. Por qualquer motivo, ele conseguiu passar por aquela área neutra, aquela área de ingresso. Ele passou. E aí, se detecta um problema. Eu mostrei para você que a regra geral é que se for um problema burocrático, se for um problema simples, essa pessoa vai ser chamada, afinal de contas, ela é um sujeito de direitos fundamentais, é um amigo, né? Então, ela vai ser chamada a resolver aquele problema burocrático. Vai ser notificada, vai ser informada de qual que é o problema dela, qual que é o prazo para ela resolver e tudo mais. certo? Então, esse é todo o espírito dos próximos artigos que nós vamos ver agora. A gente pode agrupar, aqui eu coloquei só para a gente fazer a diferença, agrupar as medidas de retirada compulsória e medidas de cooperação internacional. As medidas de retirada compulsória são aquelas relacionadas a atos exclusivos estrangeiros, né? Então, nós temos basicamente a deportação e a expulsão, né? Não estamos colocando o impedimento de ingresso aqui como medida de retirada compulsória porque em tese ele não foi retirado, ele não entrou ainda no impedimento de ingresso. Quando você lê as coisas, os termos utilizados você vê que faz sentido, é bem claro. E há atos de cooperação internacional que abarcam não só os estrangeiros como os brasileiros naturalizados e até poderia se discutisse os brasileiros natos, que são a extradição e a entrega. O que é a entrega? A gente vai ver com mais calma quando formos ver o Tribunal Penal Internacional. A entrega é é o envio de uma pessoa para responder processo ou pena no TPI e só no TPI, só no Tribunal Penal Internacional, tá? Então, pensou a entrega, pensou a TPI. A extradição, ela é uma medida de cooperação entre dois estados para também processo e cumprimento de pena, mas aí relativo à legislação interna desses estados, tá bom? A extradição pode abarcar brasileiro naturalizado. A entrega certamente pode abarcar brasileiro naturalizado e há dúvida se até o brasileiro nato não poderia ser entregue, porque afinal de contas aqui eu não estou discutindo uma questão de soberania estatal, mas sim de competência do Tribunal Penal Internacional. Como há discussão a respeito, eu acho que a sua prova não vai mexer nesse vespeiro, mas em todo caso o que eu quero que você guarde é temos duas categorias aqui bem diferentes. Uma coisa é uma medida de retirada compulsória, são as medidas de retirada compulsória de estrangeiros por uma série de problemas. Outras são a cooperação internacional, por isso que as medidas de cooperação internacional não estão nessa aula, certo? Então, a gente vai organizar dessa forma. Eu afastei a extradição daqui para quando a gente chegar à extradição você marcar bem que são coisas diferentes, nem que seja no subconsciente você marcar bem que são coisas diferentes. Existe a possibilidade então genérica de retirada compulsória e a legislação ela vai tratar em termos gerais primeiro das medidas de retirada compulsória e sobretudo das exceções a essas medidas. Vamos dar uma olhada então aqui no texto. eu vou colocar também trechos do regulamento o regulamento ele está muito bem escrito só caso você não seja da área do direito e por qualquer motivo não esteja trabalhando em direito interno. Lembra que uma lei ela em geral determina que o executivo cria uma lei abaixo dela para especificações mais práticas isso não é exatamente uma lei uma norma abaixo dela para especificações mais práticas essa norma infralegal é um regulamento ela é feita pelo decreto tá bom então esse regulamento da norma é bem redigido também tá vamos dar uma olhada aqui aqui é na própria lei né das medidas de retirada compulsória começa no artigo 46 né primeira coisa que o artigo fala chama a nossa lei de refugiados lembra que lá no artigo 4 o asilo em sentido lato é um dos princípios das relações internacionais no Brasil então a primeira coisa que faz é chamar a lei dos refugiados né então dizer que tudo aqui tem que ser aplicado obedecendo também a lei de proteção aos refugiados aí ele começa a repatriação a deportação e a expulsão aqui ele incluiu a repatriação tá bom que é dentro do impedimento de ingresso serão feitas para o país de nacionalidade procedência de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante ou para outro que o aceite em observância aos tratados do quais o Brasil seja parte aqui ele está falando basicamente estatuto do refugiado né então uma ideia além de também além de também tratados relacionados a tráfico de pessoas tudo mais a ideia é se inserir em todo esse contexto de proteção de direitos humanos dentro de movimentações humanas voluntárias ou não ok então o que que aparece muito em questão aqui eles falam tem que ser sempre o próprio país de nacionalidade não pode ser o de nacionalidade ou procedência ou ainda um outro né por qualquer motivo lembra que aqui eu estou tratando do cara que entrou completamente irregular que entrou regular mas teve alguma irregularidade depois que entrou com uma irregularidade que não foi percebida então eu estou falando de uma gradação de problemas aqui muito grande pode ser só que eu esteja mandando de volta o cara para o estado nacional dele porque é um problema burocrático que ele não resolveu ou pode ser que ele realmente seja um refugiado que por qualquer motivo o Brasil não quer não quer acolher ou não seja exatamente refugiado mas seja uma pessoa em uma situação vulnerável então existe toda essa gama de possibilidades e o Brasil vai manter os seus compromissos internacionais é o que diz a lei vamos continuar aqui nos casos de deportação ou expulsão o chefe da unidade da polícia federal poderá representar perante o juízo federal respeitados procedimentos judiciais de ampla defesa devido ao processo legal quer dizer esses casos aqui podem ser levados a juízo vedações essas são as mais importantes não se procederá a repatriação a deportação ou expulsão coletivas que diabos é isso lá vem a lei e explica entende-se por repatriação deportação ou expulsão coletivas aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa então digamos que se diga assim vou mandar voltar todos os venezuelanos isso é uma deportação coletiva a lei não permite simplesmente porque ele faz parte de uma categoria ou vou mandar voltar todos os homens ou isso não é expresso mas não se explica o que tinha de regular naquele bando de fulano que voltou e aí você nota que todos eles tinham alguma coisa em comum por exemplo todos eram homens todos eram de uma determinada nacionalidade todos eram de uma determinada religião percebe que na verdade o que a lei está fazendo ela está mostrando que não vai ser feita nenhuma política relacionada às perseguições que são vedadas pelo estatuto do refugiado de volta aqui não se procederá a repatriação deportação ou expulsão de nenhum indivíduo quando substitirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou integralidade pessoal é mais ou menos toda a mesma linha da proteção ampla ao refugiado de novo concessão de asilo político como princípio amplo do artigo 4º aqui olha como ela aparece no regulamento são medidas de retirada compulsória repatriação deportação e expulsão a repatriação deportação e expulsão serão feitas para o país de nacionalidade procedência do migrante ou visitante ou outro que o aceite exatamente cópia da lei aqui ele começa a especificar o regulamento começa a especificar algumas das regras que a gente acabou de ver não se procederá a repatriação deportação ou expulsão de nenhum indivíduo quando substitirem razões para acreditar que a medida colocar em risco sua vida o beneficiário de proteção ao apátrida refúgio o asilo político não será repatriado deportado expulso enquanto houver processo de reconhecimento sua condição pendente no país e a deportação de apátrida a medida na hipótese de deportação de apátrida a retirada compulsória somente poderá ser aplicada com a pós-autorização do Ministério da Justiça então como o apátrida não tem um estado para protegê-lo o próprio Ministério da Justiça vai avaliar o procedimento de deportação dependerá de autorização prévia do Poder Judiciário então a deportação tem autorização prévia do Poder Judiciário no caso do migrante o cumprimento de pena responda criminalmente e liberdade e as medidas de retirada compulsória não serão feitas de forma coletiva e qual é a coletiva aquela que não individualiza a situação migratória regular de cada migrante aqui eu vou passar vou passar mas dá uma lida como é que é o termo de individualização então olha só o que que é uma individualização para a gente evitar uma repatriação uma medida de repatriação ou de retirada compulsória coletiva tem que ter os dados razão do impedimento participação de intérprete se necessário tá então indicando porque que aquela pessoa está saindo e o migrante ou visitante que não tem atingido a maioridade civil não será repatriado ou deportado exceto se for comprovadamente mais favorável para garantia dos seus direitos aqui uma pequena pausa existe uma regra geral do ECA que é melhor interesse do menor ou melhor interesse da criança então todas as regras podem cair se for melhor para a criança isso inclusive vale questões de direitos fundamentais você vai ver que se resolve com isso assim a criança não pode tal coisa exceto se for o seu melhor interesse aí está certíssimo então regra geral melhor interesse da criança nenhuma regra supera o interesse da criança o interesse da criança é uma ideia de um ambiente saudável tudo mais não é o que ela quer no sentido de ai não eu quero ir para a Disney não não é isso melhor interesse no sentido de o interesse de uma educação em um ambiente saudável de desenvolvimento tá bom então vamos olhar aqui como eu falei a lei ela dá as definições muito bem dadas muito bem feitas então vamos dar uma olhada aqui em como aparece a definição da repatriação a repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento o impedimento de ingresso que a gente viu ali do artigo 45 ao país de procedência ou nacionalidade será feita mediante comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora ou autoridade consular do país de procedência da nacionalidade do migrante não será aplicada a pessoa em situação de refúgio ou apatridia de fato ou de direito menor de 18 anos acompanhado separado de sua família ou quem necessite de acolhimento humanitário em nenhum caso a medida de evolução para o país pode apresentar risco à vida integral integridade pessoal ou liberdade da pessoa é o princípio do non-refoulement que a gente vai ver com mais calma lá nas aulas sobre asilo e refúgio tá aqui o regulamento ele repete os mesmos termos né e aí aqui eu destaquei para você que existe uma notificação para a defensoria pública né mas não necessariamente a defensoria pública vai ter tempo de se manifestar então tudo bem não impede a repatriação né agora vamos dar uma olhada na deportação né de novo talvez eu esteja passando um pouco rápido mas por isso que eu peço para que você leia a lei ela tem tudo que você vai precisar a deportação é medida decorrente de procedimento administrativo eu vou destacar isso aqui para você procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional né então você vê que a situação é irregular e não um migrante isso aqui é uma sutileza interessante por que eu destaquei procedimento administrativo porque aqui significa que vai ter um devido processo e aí a gente pode ver rapidinho isso aqui então ele deve respeitar contraditório e ampla defesa a defensoria pública da união vai proteger vai ser a representante da pessoa proteger esse contraditório e ampla defesa vai haver uma notificação pessoal para que a pessoa resolva suas irregularidades um prazo não inferior a 60 dias para que ela resolva prorrogável por igual período já vi questão bagunçando aqui esse prazo tá são 60 dias ele pode ser reduzido no caso de impedimento e prorrogado por despacho fundamentado e compromisso do estrangeiro de que ele não vai sumir vencido o prazo aí a deportação pode ser executada então a pessoa recebe uma notificação dizendo olha você está com um problema de vencimento do seu visto você tem 60 dias para resolver se você não resolver você vai poder ser deportado né é basicamente essa informação que tem e aí a pessoa vai buscar resolver o seu problema a saída voluntária pode equivaler ao cumprimento da notificação o apátrida como a gente viu precisa de notificação do Ministério da Justiça e não vai ser realizado se se configurar uma extradição ser um caso em que por qualquer motivo um outro estado está buscando essa pessoa e não é uma extradição permitida no Brasil né então eu coloquei aqui os detalhes do artigo 50 tá eu peço para que você leia como eu falei está tudo detalhado aqui né e olha aqui o regulamento ele fala a mesma coisa consiste em medida decorrente de procedimento administrativo do qual olha como ele está mais redigido uma ação mais bonitinha consiste a deportação consiste em medida decorrente de procedimento administrativo da qual resulta a retirada compulsória da pessoa que se encontra em situação de migratório irregular no território nacional tá a expulsão por sua vez consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado né então você viu que agora a diferença entre as duas é as duas são medidas de retirada compulsória mas a expulsão ela tem uma penalidade o impedimento de reingresso por um prazo que vai ser determinado a lei especifica agora as causas da expulsão e aí aqui por isso que eu falei eu acho que mais o instituto mais interessante pra gente anotar a diferença na redação das leis do do estatuto do estrangeiro para a lei de migração é a expulsão a expulsão anteriormente se falava simplesmente em estrangeiro inconveniente né era havia uma uma discricionariedade ali do que que seria esse estrangeiro inconveniente e não era um problema burocrático né então a gente diferenciava assim olha a deportação é um problema burocrático a expulsão não e ela vem com essa penalidade já havia agora ela tem hipóteses específicas quer ver vamos olhar aqui com um pouquinho de calma quais são as causas então da expulsão a pessoa ter sido condenada por crimes do estatuto de roma ou por crime comum doloso passiva de pena privativa de liberdade considerada gravidade de possibilidade de ressocialização não prejudica a produção do regime o cumprimento da pena suspensão condicional e tudo mais e outros benefícios concedidos aos nacionais a decisão ela vai determinar a expulsão a duração do impedimento de reingresso e pode ser suspensa ou revogada então normalmente a situação de expulsão ela acaba acontecendo quando um estrangeiro ele vem para o Brasil e por qualquer razão talvez até em geral ela está conjugada com alguma irregularidade ele comete algum crime aqui e o Brasil não vai ficar às vezes até processa a pessoa realmente já processa é o Brasil que condena então essa condenação por crime comum doloso isso aqui é uma gravidade se você acho que mesmo não sendo da área do direito você consegue captar que quando ele está falando disso aqui ele está falando de uma situação grave mas não de uma situação por exemplo não é um crime contra a segurança nacional que aí não seria um crime comum é um crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade não é simplesmente um crime que tem alguma pena menor há crimes com pena simplesmente pecuniários ou coisas assim não é esse caso é realmente crimes maiores e avaliado também a possibilidade de ressocialização e tudo mais então aqui não necessariamente ele tem uma irregularidade pode ser que ele tenha entrado regularmente cometido crime sido processado sido julgado foi preso é o Brasil olha e fala não vou ficar com esse cara aqui não dá para ficar com esse cara aqui ele vai ser expulso vai ser vai ser mandado por cidade de nacionalidade dele vai ser mandado para algum outro lugar porque eu não vou ficar fazendo a pena desse cara aqui ele não vai ser não vai ser ressocializado o crime dele foi muito grave então eu não vou ficar com esse cara aqui tá é esse o espírito justamente porque ele está lidando com uma situação de crime então ele está lidando com um procedimento que tangencia uma aplicação de um direito penal ele tem todo um procedimento rigoroso então ele vai ter uma abertura de um inquérito procedimento administrativo ele vai tomar essa forma de um inquérito da polícia federal e aí dentro disso todas as regras e todas as proteções relacionadas a direitos fundamentais vamos dar uma olhada aqui então esse processo administrativo ele começa com inquérito de expulsão que vai produzir um relatório sobre a pertinência da medida a defensoria pública vai ser notificada se não houver algum outro tipo de defensor é possível reconsideração enquanto pendente o processo a situação de expulsão é considerada regular ou o regulamento ele é mais esperto porque a lei fala que a situação dele é regular mas pode ser que ele tenha uma irregularidade que seja burocrática e não tenha nada a ver com o crime que ele cometeu então o regulamento é mais esperto e coloca que não modifica a situação dele e só depois do trânsito em julgado do processo de expulsão é que vai haver algum tipo de penalidade e ele pode sair voluntariamente interessante é a gente ver as hipóteses em que não vai haver expulsão porque em razões práticas ali na frente a gente vai ver que a prova gosta de tentar confundir você e ver as hipóteses em que não pode extradição vai tentar cruzar com as de expulsão elas não são as mesmas as de expulsão são maiores dá para você guardar isso olha aqui a primeira hipótese é extradição inadmitida então aqui são as hipóteses de extradição inadmitida aqui são as hipóteses de de impedimento de expulsão tá bom? são hipóteses maiores óbvio que nós vamos repassar por isso quando formos ver a extradição então as hipóteses aqui né do da bolinha cheia extradição inadmitida outras hipóteses agora o resto que está aqui na bolinha branca se o expulsando tiver filho brasileiro sob sua guarda ou dependência econômica ou sócio-afetiva ou tiver pessoa sob sua tutela se o expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil reconhecido legal judicialmente né não adianta ele falar assim ah não olha eu tenho companheiro aqui mas não teve nenhum tipo de reconhecimento desse companheiro pode ser uma bela ou uma mentira né se o expulsando houver entrado no país até os 12 anos é que residido desde então quer dizer ele já é praticamente já está quase naquela situação lembra da nacionalidade provisória que a nacionalidade provisória era 10 anos né se for pessoa com mais de 70 anos residente no Brasil é mais de 10 considerados a gravidade e o fundamento também não vou expulsar esse cara né não tem porque eu cometer esse tipo de gravidade com ele né então aqui olha como aparece na lei né a expulsão consiste em medida administrativa de retirada o que pode dar causa são só esses dois itens e aí aqui o regulamento né mostrando pra você as regras qual que é o artigo que eu quero que você leia esse aqui esse aqui é do regulamento tá 193 é do regulamento tem o equivalente também na lei mas leia com calma isso né e aqui aqui eu acho que dá pra você ver bem bonitinho a ideia que lá que eu fiz os círculos dos círculos um círculo contido em outro né medidas configurais tradição não admitida e mais uma série de outras tá e aí aqui eu só de novo eu quero que você leia isso aqui pra você ter uma noção de como o procedimento tá complicado não é simplesmente uma portaria que sai do nada tá é um procedimento realmente complicado que vai culminar com um ato do ministro da justiça e segurança pública que dispõe sobre expulsão o prazo determinado de impedimento do reingresso no território nacional e ele pode ter um pedido de reconsideração em 10 dias como qualquer ato administrativo a contato da data da notificação dessa expulsão o prazo de vigência da medida isso aqui é interessante isso aqui de repente pode aparecer na sua prova o prazo de vigência da medida de impedimento vinculado aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada lembra o cara tá em hipótese de dois crimes aqui ou de dois tipos de crimes né o estatuto de Roma ou o crime doloso crime comum doloso com pena privativa de liberdade e não vai ser superior ao dobro do seu tempo né então se eu tenho um prazo pequeno de pena né eu vou levar em consideração isso para o prazo de impedimento de reingresso e não pode colocar o dobro do tempo da pena tá certo e aí só para você ver como isso acontece de verdade né só para mostrar para você que isso acontece de fato eu coloquei aqui um trechinho da emenda desse habeas corpus aqui né no STF você pode consultar no site do STF se você quiser mas eu coloquei aqui um trechinho para você ver como isso é tratado de verdade olha só aqui eu coloquei só já colocando item 2 né o caso revela peculiaridades de um lado é certo que o paciente cometeu crime no Brasil então nós temos um estrangeiro cometeu crime de outro surge o fato de que aqui constituiu família a certidão de nascimento constante documento eletrônico número 2 comprova haver filha nascida no país em data posterior a liberação a deliberação no sentido da expulsão em 2010 a expulsão é anterior a nova lei sim e olha como eles decidiram mas a decisão é posterior o impetrante juntou o processo e depósitos que diz ser destinado a criança observem que a lei 13.445 nova lei de imigração com vigência prevista no artigo 125 já está em vigor é isso que ele está querendo dizer revogou o estatuto do estrangeiro passando o artigo 55 inciso segundo alineada denominada lei de imigração a afastar a condicionante cronológica do nascimento de filhos avidos no país bastando a existência de descendente brasileiro que esteja sob a guarda da dependência econômica ou sócio-afetiva do estrangeiro para impedir a expulsão e aí ele deferiu ele no caso aqui foi na verdade isso aqui deve ter sido quem foi foi alguma das turmas ou foi plenário acho que foi alguma das turmas o ministro Marco Aurélio que era o relator sugeriu e os outros ministros o acompanharam deferiu eliminar para suspender a prática do ato de expulsão previsto na portaria do ministério da justiça até o julgamento dessa impetração depois a gente pode ver o que aconteceu acompanhar o que aconteceu eu não vi se já teve um julgamento definitivo mas em todo caso só para você ver aqui mudança da lei essas condicionantes da expulsão já existiam contudo elas houve aqui uma mudança o filho não precisa ser nascido antes da medida da expulsão ou antes do crime ou antes de qualquer coisa a existência de um filho ou de um dependente econômico já é suficiente foi isso que foi considerado aqui nesse abascorpos então só para você ver como isso acontece de fato então a pessoa ia ser expulsa e não foi porque se adequava a uma das hipóteses de não expulsão isso não quer dizer que ele não vai cumprir a pena pelo crime que cometeu vai só não vai ser expulso tá bom vai continuar em território nacional até por uma possibilidade a gente pode entender que talvez uma possibilidade maior de ressocialização porque existe esse filho não sei exatamente qual que é o espírito da lei nesse ponto mas o fato é que a a exceção a expulsão está configurada certo bom é no fundo tirando talvez algum estranhamento quanto a essas exceções é bastante simples como eu falei você agora tem um recurso incrível que é a lei para a prova ela é um recurso incrível então leia tenha paciência se for o caso leia alto como eu estava lendo aqui para você eu tenho uma amiga que fala assim lê para o seu companheiro ou companheira se a pessoa não dormir é porque você tem mesmo que ficar com ela mentira acho que se a pessoa dormir isso não é um condicionante do relacionamento mas de qualquer forma lê para alguém sabe pode ser uma forma de estudar isso mas a legislação está muito boa e a prova vai mirar na legislação certo se ela for perguntar esse tema então com isso também já dá para ter uma noção geral o que eu peço para que você não se esqueça essa tensão da lei entre segurança e encarar o estrangeiro como um amigo e como um sujeito de direitos fundamentais e não se esquecer que tudo agora respeita respeita a constituição respeita a lei de refúgio então está tudo encaixado certo o resto são pequenos detalhes que você vai ajustando lendo o texto da lei ok então a gente fica por aqui com esse tema eu vou voltar a comentar a respeito dele tanto quando a gente for falar de refúgio quanto quando a gente for falar de extradição tá certo se você quiser também procurar no site do STF tem outros habeas corpus de questão de expulsão você pode dar uma olhada para ver casos práticos reais bom então eu fico por aqui muito obrigada e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto